4 horas e 30 minutinhos, sexta-feira, feriado, aproveitando que você está em casa. Muito obrigada pela sua companhia, continua aqui na nossa programação, que ainda tem muito Magazine, tem Cidade Alerta, a crítica na TV. E olha, agora, inclusive, vamos direto para o estúdio do Cidade Alerta para saber o que tem daqui a pouquinho com o Mário Cesar Filho. Tudo bom? Boa tarde, Mário. Boa tarde, Lúdia. Boa tarde a você que acompanha o Magazine em todo o estado. Tudo bem por aí? Aqui está tudo ótimo, acabamos de fazer um prato sensacional, que foi uma fraldinha com purê de batata, catupiry e queijo. Nossa. Delícia, delícia. Que maldade, hein? E daqui a pouco ainda tem mais. É, que maldade. Você gosta daquele chocolate prestígio? Gosta da combinação de coco com chocolate? Só o que eu gosto. Pois é, vamos ensinar a fazer em casa. Então, se a sua dieta permitir, que eu sei que agora você quer virar marombeiro, que você está com dieta, malhando, não sei o quê. Aí você passa aqui depois para comer. É porque, assim, você sabe que muita gente na rua que eu encontro, aí fala assim, nossa, você é magro. Aí eu disse, mas não, sou normal, né? Falou assim, porque na televisão você é tão gordinho, entendeu? É, também me falam isso. Né? Agora não sei mais, porque talvez esteja um pouco. Aí eu disse assim, eu vou ver como é que eu perco um pouco mais da barriguinha, né? E aí o personal falando assim, olha, faz essa dieta aqui que vai dar uma secada. E aí eu estou seguindo, né? Os trancos e barrancos. Mas sabia que essa camisa de botão, ela engana bastante? Sim, sim, sim. Ela deixa vocês mais largos, né? Isso. Eu sempre vejo ele com essa camisa, né? Aqui nas participações e muitas vezes pelo corredor. Quando eu vejo de camisa normal, camiseta, é outra pessoa. É outra pessoa, né? É mais magrinho. Mas sabe o que é que acontece? Eu compro essas camisas aqui mais largas por causa do colarinho. Para fechar no pescoço. Isso. Se eu comprar uma camiseta que seja do meu tamanho normal, né? Ela mais apertadinha, do jeito que eu gosto, aquele formato mais slim. Aí não fecha aqui no colarinho, no pescoço. Aquele formato, mamãe, quero ser forte. É, é mais ou menos por aí. Mas olha, Amaro, conta para a gente, então, o que vem daqui a pouquinho no Cidade Alerta Amazonas que começa logo após o Magazine. Ô, Lud, você sabe como é o nome da namorada do Aladim? Aquele personagem. No desenho? Sim. É Jasmine, né? Ah, é a Jasmine mesmo. Você sabe que aqui a gente começou a mostrar um monte de Aladim, mas tem aparecido também jasmins, viu? Ah, é? Porque simplesmente, eu vou te mostrar uma história agora. Sabe o que aconteceu? Aconteceu, em uma loja de materiais de construção lá no bairro Betânia, simplesmente três mulheres entraram nessa loja. Aí, um, olha só, você vai ver no momento aí que elas estão entrando. Aí, essa aqui é mais velha aí, você está vendo? Ela vai conversando com o vendedor. E aí, ela pergunta. Tem isso, tem aquilo? Ele tem, está lá atrás. Enquanto isso, as duas jasmins aí vão e furtam um monte de lâmpada. Mas não só foi lâmpada, foi cadeado. Um monte de coisas elas levaram. E aí, enquanto o vendedor está distraído aí, inclusive essa mulher que tem a função aí de distrair o vendedor, ela chega até a comprar, né? Ela compra um assento sanitário. Aí, ela compra um assento sanitário, só que o seguinte, olha só, ela já está com um assento sanitário aí, inclusive aí debaixo do braço, não é isso? Aí, ela compra isso aí para disfarçar. Só que ela paga por esse assento sanitário, mas acaba levando muito umas coisas com a ajuda das compassas. Mas você não sabe o que aconteceu depois. O vendedor viu tudo. Pelo menos ele não viu. Ele, eu me entendi, mas ele desconfiou. E aí, ele correu atrás dessas mulheres. Será que ele conseguiu pegar ou não, hein, Lúdia? Agora, uma curiosidade que eu acho que provavelmente você não vai me contar, você vai falar para eu assistir no Cidade Alerta, mas não custa nada tentar. Onde é que elas estavam escondendo aquele tanto de lâmpada que elas roubaram? Dentro da sacola de compras, não? Porque elas aí não passaram. Elas já chegaram já com uma sacola, né? Ah, com outras compras, né? Isso, você está vendo aquela de vestido, elas já sabem o que queriam. Vão logo para a parte de lâmpada aí, né? Foram preparadíssimas. Só que o seguinte, olha só, você está vendo ela pegando as lâmpadas, ela já está colocando dentro de uma sacola, que eu não sei de onde saiu. Quando elas entraram, não apareceu essa sacola. Então, ela puxou de algum canto aí, debaixo da saia, algum canto aí, não sei. Aí, apareceu essa sacola e depois ela sai, ela faz carreira, como a gente fala, né? Pegou o beco, pegou o beco. Você vai ver o momento aí em que ela vai deixar o local, né? Aí, o vendedor percebe tudo, percebe a movimentação estranha e ele vai atrás. Será que ele conseguiu, hein? Eu te conto daqui a pouco no Cidade Alerta Amazonas. Ai, quero saber. E não só isso, tem outras histórias da vida real que a gente vai contar daqui a pouco. E assim, o que é curioso é porque, acredito eu, né? Só assim, olhando superficialmente, é que hoje as mulheres se valem daquela história de que normalmente não se desconfia de mulheres e mais de homens e aproveitam disso para poder, né, acabar roubando a loja aí e tantos outros estabelecimentos que já apareceram aqui, tanto no Amazonas quanto no Cidade Alerta, de mulheres que roubam mesmo loja de roupa, de sapato, teve aquela de celular que levou uma caixa imensa, agora em material de construção. Ou seja, infelizmente não dá mais mesmo para confiar em ninguém. E eu queria saber também se ela vai vender lâmpada, porque você viu o tanto de lâmpada que ela pegou? Pois é. Vai distribuir para a família inteira? Por isso que eu lembrei da Jasmine, né? A namoradinha lá do... Várias lâmpadas para o Aladim, ela está levando, né? É do Aladim, só que essa lâmpada aí que ela vai esfregar aí, o gênio que vai aparecer vai ser uma viatura da polícia, entendeu? É... Em frente à casa dela. Tomara, olha! Aí o desejo, ela vai ter... Você tem três desejos, o policial vai dizer. O primeiro é ficar calada. Segundo é o seguinte, você vai ter direito a uma algema, que não é da paixão, né? E terceiro, que você vai ficar num quarto exclusivo, com suíte, né? Só que essa suíte aí não tem divisória não, tá? A cela lá não tem divisória nenhuma. São grades. Então aí a casa vai cair, com certeza. O crime nunca compensa, gente. Olha, Mário, muito obrigada. Vamos ficar ligadinhos então aqui, daqui a pouquinho no Cidade Alerta, para ver o desfecho dessa história. Será que o vendedor conseguiu abordar as mulheres e pegar a mercadoria de volta? A gente vai saber já já. Obrigada, Mário. Daqui a pouco, eu que agradeço. Um abraço, minha amiga. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. E olha, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de educação, que é a educação que vai salvar o nosso país, se Deus quiser. Inclusive, nesse fim de semana, tem muita ansiedade em que vai fazer as provas. E por falar em ansiedade, gente, como é difícil, né? Prova de vestibular, Enem, concurso público. Como é difícil fazer a escolha inicial, que é escolher ali o curso ou a profissão que você vai seguir. Mas, se você está nesse dilema, agora a gente vai te dar algumas dicas e orientações para você tomar essa decisão. Nesta sala de cursinho preparatório, todo mundo concentrado. Fim de ano, é a hora de saber qual profissão seguir e focar nas provas do Enem. Engenharia química. Químico. Medicina. Atenção é ainda maior para quem já está tentando há algum tempo. A Vitória é bem novinha, tem só 17 anos e já vai tentar, pela segunda vez, uma vaga em um dos cursos mais concorridos do Brasil. Agora, Vitória, é a primeira vez que você vai prestar vestibular? Você já prestou quantos aí? Se contarmos aí, o E.A., o FAM, como é que está o teu ranking aí? Porque a gente sabe que medicina não é fácil ir de primeira, né? É o meu segundo ano tentando. E por que você escolheu essa? É porque eu me identifico. E você acha que você vai tentar quantas vezes aí? Ao quanto for necessário. O DIB sabe como é difícil escolher a profissão antes de iniciar um curso superior. Eu pensei assim, ah, tem, porque precisa trabalhar num curso que tenha mercado, assim, para ser importante, né, para ajudar. E eu pensei, mas aí eu pensei também, ah, mas não adianta fazer uma coisa assim que dê mais dinheiro, sendo que eu não gosto, sendo que eu não me dou bem, eu não estaria fazendo aquilo, sendo 100% o que eu quero. Aí sempre eu estaria frustrado, para trazer uma frustração para mim. Mas nem todo mundo que busca uma profissão aposta em curso superior. Na turma de alunos do curso técnico em radiologia está o Jonas. Ele até já tinha tentado fazer uma faculdade, mas a mensalidade era cara e o tempo que levaria para concluir o curso e começar a ganhar dinheiro como profissional era muito demorado. É, justamente, né, tendo esse contato lá na clínica com pacientes, me despertou essa vontade de, primeiro, de cuidar, né, de ver como esses pacientes são tratados hoje em dia em algumas instituições. Me despertou muito esse interesse de ter essa parte de cuidado do paciente, de como atender, de como falar, de como dar uma notícia, de como receber essa pessoa, porque se ela procura um atendimento médico ou ela é suspeita de algum problema ou ela já está com algum problema. Então, ela precisa de um cuidado especial. E isso me despertou muito a vontade de trabalhar nessa área cuidando de pessoas. Eu penso em atuar na área, na parte médica mesmo, mais em ressonância magnética ou tomografia computadorizada que hoje são, fizemos que estão em alta, né, esses exames de alta resolução que dão uma precisão maior no diagnóstico do paciente. A dona Aldi, aos 48 anos, já tem curso superior. É formada em administração, mas voltou agora para a sala de aula porque quer buscar uma nova colocação no mercado de trabalho e, desta vez, acha que a área da saúde é bem melhor. Como eu sempre gostei, né, aí eu também achei na corra financeira, né, porque eu acho assim, que se eu tiver um técnico, eu posso conseguir um emprego melhor. Eu quero fazer, né, também, como a menina falou, tomografia, né, eu quero fazer. Você acha que dá, rende um monte? É, é o que a minha irmã fala, assim, né, aí eu vou escutando com certeza, né, porque ela trabalha no hospital, aí ela vê, né, aí ela fala assim, não, é uma área que é melhor para ti e tal. Não quer se aposentar tão cedo? Não. É, não, eu quero fazer, eu quero ficar velho, mas eu quero fazer muita coisa ainda. Sempre eu falo, como eu falo para meus filhos, que eu tenho três filhos, eu falo assim, olha, dizem que eu estudo que nem amor, não tem idade, né, a gente não para, né, porque eu sempre, desde quando eu me formei, eu não parei, não, sempre fazendo cursinho, assim, até hoje. E se a dúvida é entre cursar uma faculdade que dura em média quatro anos ou fazer um curso técnico com cerca de dois anos, o que escolher? Quando a gente pensa nessa questão de escolha de profissão, hoje a gente tem um leque de oportunidades, muita informação para buscar e muitas dúvidas, então é comum que o jovem ele fique realmente em dúvida do que ele pode estar fazendo, do que ele pode estar escolhendo e uma saída estratégica para isso é começar a buscar as profissões pelo nível de interesse mesmo. E não só buscar porque alguém falou que seria interessante, mas investigar as possibilidades pós-formação dentro da escolha profissional. Então, quando a gente fala de uma profissão, ela vai ter muitas variáveis, vai ter coisas que a gente nem imagina que aquele profissional pode fazer e atuar. Então, um ponto interessante é pesquisar as áreas de interesse, pesquisar as informações sobre essas áreas, quais as possibilidades de mercado e o quanto o mercado hoje está aberto para esse profissional. E no momento em que todos estão muito conectados, um bom conselho também é ficar de olho nas profissões do futuro. O mercado está cada vez mais exigente que o profissional esteja atento às novidades, à tecnologia, às novas tendências. E como é que eu consigo essa informação? Buscando, de fato, essa informação. O que hoje já existe? O que existia, que parou de existir, que a pessoa teve que se capacitar novamente? O que tem aí no mercado de possibilidade nova? Como é que esse mercado está? A gente fala de algumas profissões, por exemplo, que já estão inchadas, que não tem tanto mercado. Mas o que eu estou buscando? Dentro até mesmo dessas profissões de inchaço, de mercado, o que eu posso ter de possibilidade futura? O que a tecnologia, o que a inovação traz para esse mercado e a nova demanda? É, tem muita informação aí que quem vai buscar esse novo caminho profissional precisa se abastecer antes para tomar a decisão correta. Inclusive, gente, nesse domingo, depois de amanhã, acontece a primeira prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. E segundo o Ministério de Educação, mais de 5 milhões de candidatos vão realizar essa prova, que desde o ano passado acontece em dois dias, dois domingos seguidos. Nesse momento final, claro, aparecem muitas dúvidas, muita ansiedade, nervosismo. E por isso, nós convidamos aqui a especialista em processos seletivos, a Ludmilla Minachará Rondon, para dar mais dicas especiais e essenciais para quem vai fazer o exame. Boa tarde, Ludmilla. Boa tarde, Ludmilla. Esse é o momento de mais ansiedade, né? Quando chega, assim, próximo do dia, tem gente que não dorme, que não consegue estudar, que não consegue fazer nada, fica só naquela pressão. E é um grande desafio, porque é o momento de tentar desacelerar o máximo possível, porque em termos de aprendizagem, o que você precisava aprender, você já aprendeu. Em dois dias não dá tempo de aprender tudo o que você precisa para o ENEM. É complicado, até porque a prova, como qualquer concurso público, vestibular, vai exigir o equilíbrio emocional. Então, é a hora de cuidar da ansiedade, da expectativa, para poder fazer um bom domingo de prova. E, às vezes, muita gente pode achar essa história de equilíbrio emocional uma besteira, mas eu conheço muitas, muitas pessoas, inteligentíssimas, que estudaram bastante e que não conseguiam passar em diversos tipos de prova, não só de ENEM, mas, às vezes, até para conseguir a carteira de habilitação, por conta dessa instabilidade emocional, por não conseguir se controlar. É o famoso branco, né? Ela chega, fica tão nervoso, chega na hora, estudou, 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 chega na hora daquele branco, aquele desespero. É complicado. Mas você vai conseguir. E a gente vai te dar algumas dicas aqui. Primeiro, vamos começar, né? Lembrando, para que serve o ENEM? Isso é muito importante, Ludmila, até para os pais, para a família, entenderem melhor e apoiar o candidato, né? O ENEM, ele é a prova, é o Exame Nacional do Ensino Médio, que, com essa prova, você consegue utilizá-la para vários tipos de acesso a ensinos. Então, nós temos o SISU, que é o acesso, o vestibular das grandes universidades públicas que aderem ao ENEM. Nós temos o ProUni, que são aquelas bolsas em faculdades particulares para alunos da rede pública, que usa a nota do ENEM também. O Pronatec, que é o mesmo raciocínio, só que para o ensino técnico, inclusive linkando com a reportagem que foi feita das profissões que são do ensino técnico. O FIES, que é para quem precisa do crédito educativo e o acesso internacional, porque o ENEM, ele te permite, principalmente Portugal, por exemplo, são mais de 18 universidades que já usam a nota do ENEM como parte do processo para os brasileiros que querem estudar lá. Então, olha, é muito importante, né? O adolescente, o jovem, prestar esse exame nacional para poder depois, quem sabe, decidir ali para onde ele quer ir, né? Às vezes, o ideal é que você já saiba para onde você quer ir, mas ele é essencial para todos esses ingressos aí de estudos, né? Sisu, ProUni, Pronatec, FIES e o acesso internacional. Bom, e aí, além disso, a gente tem uma questão que conversamos antes que eu achei muito interessante. Como é uma prova cansativa, que exige bastante do aluno, qual é a dica que você pode dar para ele aproveitar, né, da melhor forma possível o tempo? É, o candidato que vai fazer a prova esse final de semana e no próximo domingo, dia 11, parte-se do pressuposto que ele já tem que ter conhecido essa prova, mesmo que numa estratégia de simulado, né? Simular a prova é essencial. E aí, quando ele simula, ele vai rapidinho identificar a quantidade de questões, são 90 questões objetivas e nesse domingo agora, que é o primeiro domingo em que ele faz linguagens e ciências humanas, ele faz a redação. E aí, vamos entender, eu sempre tenho aqueles alunos que dizem assim, mas professor, eu vou fazer engenharia, não gosto de escrever. A redação hoje no Enem, para as universidades, a maioria contempla peso 2. Então, assim, querendo ou não querendo, a redação é fundamental, tem que saber escrever. E aí você começa a ter um grande dilema em relação ao tempo, porque são 90 questões mais uma redação. Uma prova de linguagens e humanas, ela vem carregada de textos. Então, assim, primeira dica essencial para fazer a prova do Enem é, leia o comando da questão antes de ler aquele texto. É diferente quando você lê um texto grande, mas você já sabendo o que vai ser perguntado para você, você vai ler com outra atenção. Então, viu uma questão grande, que é comum? Leia primeiro o comando e depois vai lá naquele texto. E lembrando que a correção, a nota do Enem é baseada na TRI, que é a teoria de resposta ao item. Essa teoria, ela tem... é um ponto-chave. As questões fáceis são as que mais valem pontos. Então, não adianta eu acertar uma questão difícil e ter errado a fácil. Por quê? Porque a TRI vai identificar isso como um chute. E a minha pontuação aqui vai ser mínima. Ou seja, o candidato, ele precisa iniciar por onde ele tem mais segurança. Então, a prova, se é linguagens ou se é geografia ou se é história, começa por onde... A nossa sugestão é que sempre começa pela redação, mas se ele não tiver segurança com o tema, vá para onde ele tem a segurança. E entendendo que nenhum candidato vai conseguir fazer toda a prova. Você não precisa fazer, acertar as 90 questões, porque esse exame, o Enem, ele já vem preparado para eliminar o candidato nesse fator tempo. Eu diria para você que é uma missão quase impossível conseguir fazer essas 90 questões, mais uma redação no tempo que é disponibilizado. Então, resumindo assim, o ideal é que você faça simulados antes ou faça um ano antes o Enem só para você ver como funciona, que é importante, porque você vai chegar com mais segurança quando for valendo. Ler o comando antes da conceptualização ali da questão e começar fazendo as faces. Achou uma difícil, pula. E aí, no final, depois que você fez a redação, se ainda tiver tempo, vai para a difícil. Porque senão você acaba se atrapalhando ali e perdendo tempo e ponto onde você poderia ter ganho. E Ludmila, deixando claro, é função do fiscal da prova deixar você ciente em relação ao tempo que está passando. Então, não precisa, você pode cordialmente solicitar que ele te diga esse tempo para que você possa ter noção. Uma redação, e aí é muito importante tratar sobre isso, a redação não pode passar mais do que uma hora e meia, uma hora e quinze, uma hora e meia para você produzir o seu texto desde a etapa inicial até a versão final para a entrega. E passou disso, você já está perdendo muito tempo para as questões objetivas. Então, fica atento, né? E aí vai acabar se enrolando. E por falar na temida redação, quais são os possíveis temas? É difícil você falar sobre temas, né? Assim, o que eu posso te dizer é que dificilmente serão temas políticos, né? Afinal, a prova é feita pelo INEP, pelo Ministério da Educação e sempre, historicamente, ele traz temas atuais e, assim, com direitos humanos, as questões sociais, o que está principalmente na realidade do jovem. Então, assim, algumas dicas que se você for verificar os grandes sites estão aí apostando, são as fake news, em função de tudo que nós passamos, até mesmo, né? Na questão política, em outros impactos. A questão do patrimônio cultural, a queima, o incêndio do museu e a falta de estrutura. Desce tem entre jovens a questão dos caminhoneiros que teve ali o problema de abastecimento, rodovias e tudo, e o tema de machismo, feminismo, que inclusive a UEA no vestibular, agora que nós tivemos da Estadual, ela usou tanto no vestibular macro como no vestibular no seriado, ela usou temas, eu diria que até difíceis, que foi a questão do machismo em um e do armamento em outro. Uma coisa importante, assim, está todo mundo ainda muito fervoroso com a questão política e o jovem precisa ter cuidado. A redação do Enem não é lugar de se levantar bandeiras, né? Você tem que entender que o seu tema precisa ser trabalhado com embasamento, com dados, dados coerentes de órgãos confiáveis, pra que você não caia numa fake news que você tenha lido ali atrás, né? E aí acaba perdendo uma grande oportunidade, uma nota boa na redação que é tão importante aí nesse processo. Eu vi que a gente tinha uma artezinha ali de mais ou menos a estrutura da redação, pra poder ajudar também pra você não ficar escrevendo um texto grande sem pé nem cabeça. Na verdade, um dos grandes pontos da redação é justamente essa estrutura textual. E assim, o texto ele requer uma introdução onde você apresente o problema, a questão do desenvolvimento, você tem que trazer dados estatísticos, citações indiretas, você tem que demonstrar o teu conhecimento sobre o tema ali naquele desenvolvimento e na conclusão o Enem exige a proposta de intervenção, ou seja, como é que você resolve esse problema que você tá expondo. E uma sugestão que eu dou é assim, vamos sair um pouquinho do cenário de que tudo o governo tem que resolver. Eu vejo que os alunos às vezes acabam, os candidatos acabam recorrendo, ah, então o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. E vamos entender que como uma sociedade civil, nós temos obrigações como cidadãos, o terceiro setor, nós temos outras maneiras criativas que podem resolver o problema que você vai mostrar ali e com isso você ganha ponto. Porque demonstra um entendimento de sociedade maior do que... Aquele senso comum, né? Aquele senso comum de que tudo é o governo que tem que resolver, né? Olha, e aí a gente tá trazendo aqui, abordando, né, algumas dicas, orientações pra te ajudar nesse processo aí das duas provas que vão acontecer do Enem nesse e no próximo domingo, pra você ter o maior aproveitamento possível de tudo aquilo que você estudou, tem uma boa nota. Estamos ao vivo nesse feriado e eu sei que, mesmo sendo feriado, as pessoas que vão fazer o Enem estão com a cabeça mil. Algumas devem estar estudando em casa, outras em cursinho. Então, você que tem um filho, um neto, um amigo que vai fazer o exame, você pode indicar pra ele assistir aqui o nosso programa ou repassar essas informações. E uma outra informação muito importante que sempre em provas, concursos, muita gente acaba perdendo a oportunidade é por conta do horário. E lembrando que vamos ter a mudança do horário nesse domingo, já entramos no horário de verão, de sábado pra domingo, então o estudante tem que estar espertíssimo quanto a isso, ao horário pra não chegar atrasado, porque aí já começa o negócio errado, já estressado, desesperado. E se perdeu é o dia, se perdeu a prova. Aqui em Manaus, a prova, os portões vão abrir 10 horas da manhã e fecha 11 horas, ou seja, 11 horas você tem que estar na sala. E aí, desde há dois anos, o Ministério colocou 30 minutos pra parte burocrática de distribuição de provas, ou seja, 11h30 começa a prova. Mas você já tem pra lá dentro, porque 11 horas fecha o portão. Fecha o portão. E aí, 11h30, esse primeiro domingo, como nós temos a redação, ela termina 17 horas e no domingo que vem, no dia 11, que serão as provas de exatas, né, de matemática e ciências e tecnologia, ela tem o término às 16h30. Então é fundamental que as 10 horas que você se programe pra chegar, 15 pras 10, 10 pras 10. Eu indico muito pros alunos, assim, isso é hábito na escola, no IDAM, com todo o ensino médio, preparar a sua chegada. Chega com calma, observa os candidatos, é aquela hora onde a ansiedade vai estar mil, mas que você vai começar a dar uma baixada nessa adrenalina, observando tudo que tá acontecendo e, claro, tendo certeza que você tá no lugar certo, na hora certa e com todo o material que você precisa estar, que é um outro ponto que a gente tem que lembrar. O que levar, né? Antes disso, só uma atenção, porque tem municípios aqui do Amazonas que têm um horário diferente de Manaus. Então você tem que ficar atento ao horário que vai ser aí no seu município pra você poder chegar na hora certa, porque depois não adianta alegar que, ah, é diferente, ah, eu não sabia. Tem que ter em mãos todas essas informações. Agora vamos, olha aí, aqui na região sudeste do Amazonas, os municípios que têm um horário diferente de Manaus são Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará e Pichuna, Itamaraty, Jutaíjo, repetiu ali, Jutaí, né? Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinho. Então esses têm um horário diferente, fiquem atentos. Ele abre o portão 9 horas da manhã e a prova, fecha às 10 e a prova começa 10 e meia da manhã nesses municípios. Então pronto, fiquem atentos, se vocês moram nesses municípios, 10 horas vocês têm que estar lá dentro. Aqui em Manaus e nos outros municípios, 11 horas o portão fecha, vocês têm que estar lá dentro, chega antes, chega sempre antes pra ficar mais tranquilo. E agora, preste atenção no que você pode e não pode levar. Aqui temos o que não pode levar. É, na verdade o próprio edital restringe a questão de boné, do uso de anotações, papéis, relógios, celulares, tem que tomar cuidado com fone de ouvido, né? Lápis, lapiseira, borracha. Eu acho interessante a questão do óculos, inclusive as pessoas que têm necessidade de uso de aparelhos eletrônicos por motivos de saúde, tiveram que fazer essa inscrição, uma inscrição diferenciada e já foi deferido o uso ou indeferido, mas fora isso, nada eletrônico pode estar com você. E eles sempre fornecem o pacotinho pra você colocar seu celular e tudo, porta-objetos, pra que você não corra o risco de ser eliminado. É importante destacar o que você precisa pra fazer a prova. Então assim, primeiro, a caneta, ela precisa ser preta, caneta esferográfica com aquele tubo transparente. Então não pode, inclusive esse da imagem, por exemplo, que é uma caneta amarela ali e tudo, não pode. Ele tem que ser o tubo transparente, esferográfica. E às vezes o pessoal tem dificuldade do que é esferográfica. É aquela pontinha arredondada, né? Isso. Hoje nós temos muitas canetas que são canetas tinteiros, que são coisa... Aquilo não marca o cartão e você acaba sendo penalizado. Então a caneta... É aquela mais básica. A básica. É a mais básica que tem. É a caneta que você tem que levar. Importantíssimo que a essa altura do campeonato aproveite o feriado e amanhã é um sábado. Imprimam no site do Enem o cartão de confirmação do candidato pra identificar o seu local de prova. Vale a dica de ir ao local de prova antes, porque são escolas públicas com nomes muito parecidos, são faculdades que cedem os espaços e aí tem bloco A, bloco B, tem umas diferenças. Então aproveitar o feriado e o sábado e conhecer esses locais são fundamentais. Isso é fundamental. E lembrando, a prova é um domingo. Pra quem depende de ônibus, tem que tomar cuidado, porque a quantidade de ônibus, as linhas alteram no domingo. Então tudo isso você tem que pensar previamente. Fora isso, é com a sua caneta, documento oficial de identificação, aí pode ser o RG com foto, a carteira de trabalho, o passaporte. E uma dica muito importante, Lúdia, porque, né, assim, pode ocorrer qualquer coisa. Caso haja qualquer problema com o seu documento de identificação, o edital prevê que você tem que fazer um boletim de ocorrência e com isso você faz lá na hora da prova. O boletim de ocorrência tem que ter até 90 dias, tem que estar dentro de um prazo de 90 dias. Lá eles fazem uma identificação especial com você e te dão um prazo pra você apresentar esse documento. Então, assim, não deixe de fazer a prova se aconteceu alguma coisa com o seu documento de identidade, porque existe essa regra dentro do edital. Olha, eu sei que são muitos detalhes, muita coisa, muita informação, tensão, pressão, ansiedade. A gente deu várias orientações aqui pra tentar melhorar um pouquinho esse processo, pra te ajudar, pra se tornar um pouco mais fácil. A gente espera que você aproveite todos eles. Desejamos aqui uma boa sorte a todos os candidatos, que dê tudo certo no horário de chegada, que vocês estejam lá quando o portão fechar e que façam uma excelente prova, né? Consigam colocar ali na prova tudo aquilo que vocês aprenderam ao longo desses anos. Vai dar tudo certo. Muito obrigada, Vila Gimela. Uma boa prova a todos. E, claro, lembrando que durante a semana vem a ansiedade pro domingo de exatas, mas saber trabalhar, aproveitar essa semana é muito interessante e deixar as coisas acontecerem. Agora é a hora de colocar em prática mesmo. Boa prova a todos e obrigada. Obrigada. Bom fim de semana pra você. Eu sei que você vai ficar na ansiedade junto com os alunos. Ah, não tenha dúvida. Com os meninos. Na escola são vários, são vários. Estamos aqui torcendo pra que dê tudo certo. Boa sorte pra todos. E olha, agora eu vou pro intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho. Tem mais receita, viu? Uma delicinha pra você aprender a preparar de sobremesa aí na sua casa super prática e a família inteira vai amar. É um prestígio caseiro. Sim, um chocolatezinho que você pode preparar com coco pra família, inclusive pra ganhar dinheiro. Então fica ligado. Depois de intervalo eu tô de volta com essa receita pra você e tem muito mais, claro, aqui no Magazine. Tchau, tchau. Tchau, tchau.